Música Os moradores da Asaçu terão que se acostumar com algumas mudanças que devem começar em breve. Assim, que iniciem as obras para o funcionamento do veículo leve sobre trilhos. O VLT deverá atender 12 mil passageiros que passam pela W3SU nos horários de pico. Confira agora algumas mudanças. A maioria dos retornos da W3 deverá acabar. Os comércios que funcionam ao longo da via e nos estacionamentos serão retirados. O governo deverá colocar ônibus circulares de graça para o setor comercial sul. A partir do momento que nós iniciarmos as obras na avenida W3, começará todo o processo de recuperação daqueles estacionamentos que hoje são ocupados de formas irregulares por serviços que não tenham nada a ver com estacionamentos. Oficinas mecânicas que hoje funcionam no estacionamento da 1514 Sul vão ser retiradas. Quiosque que vende verduras que funcionam no estacionamento vão ser retirados. Então os estacionamentos vão ficar destinados apenas a estacionamentos de veículos. Os transtornos que esse projeto, que o VLT pode trazer para a comunidade, é o caso dos estacionamentos. O governo teria que apresentar primeiro à comunidade uma opção para o comércio das 500, para as residências das 700, que eles vão perder aqueles estacionamentos que eles têm ali, naquelas casas viradas para a W3, eles não vão poder estacionar ali. E outra coisa é os comércios. Transtorno existe em números, porque isso é bom, vai ser muito bom, porque se não funcionar também a VLT, pelo menos na W3 nós vamos ter onde colocar as bandeirinhas de São João.